Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Hoje é terça-feira, tô aqui na casa da minha mãe já. No vídeo anterior eu até comentei com vocês, né, que nós íamos dar os vestidos. A minha mãe vai entrar, né, com o pai do Tiago, com o Sozezinho. A Laura vai ser florista, a Laís também vai ser madrinha, Letícia. A Letícia só não vai olhar agora que ela vai deixar pra olhar, gente, depois que ela ganhar o Benício, né? Porque o corpo dela vai mudar, a barriga, né, vai sair. Então ela só não vai com a gente agora por isso. Tá bem cansada também, né, gente, com os últimos dias da gestação. Mas vai eu, minha mãe e a Laura lá no centro, né, olhar o vestido delas pra elas entrarem. A gente já tá super empolgada. E na parte da tarde eu vou olhar o meu também. Vai minha amiga comigo, né? Nem minha mãe, nem a Laís vão poder ficar lá comigo pra olhar. Porque a Laura tem que ir pra escola, a Laís tem que mandar ela pra escola. E minha mãe vai ficar com a cita pra mim, pra que eu possa ir lá olhar esse vestido. Chamei minha amiga pra ir comigo, vocês devem acompanhar isso num outro vídeo, tá? Mas agora vocês vão acompanhar a gente lá escolhendo os vestidos de madrinha. Escolhendo também a roupinha pra Laura. Foi tudo muito em cima da hora, né, gente? Então assim, como eu tava falando ali no vídeo da Laís agora, eu queria que todos os meus sobrinhos, né, que tem idade pudessem entrar. O Bernardo, o Lourenço, ele é muito pequenininho, né? Então a Laís falou, ah não, Léia, eu já vou ter responsabilidade com a Laura, de arrumar ela e tudo mais. Ainda tem que olhar a Larissa. Então eu prefiro que, se for pra me deixar, porque até a Laura ela tava com medo assim da responsabilidade, vai ser só a Laura mesmo. A Laura eu criei ela, né, praticamente. A gente, a Laís morava aqui com a minha mãe e eu também. Então a Laís ia trabalhar, eu olhava a Laura pra ela. Ela foi criada comigo com sua irmã, sabe? Porque ela nasceu, eu tinha 15 anos de idade. O Bernardo, eu queria muito que ele entrasse também. Só que ele já foi chamado pra dois casamentos e ele não quis entrar de jeito nenhum. A Letícia falou, Léia, não põe Bernardo. Ela vai tá com o Benício pequenininho, né, enfim. Então assim, ela falou, ah não, Léia, ele não vai entrar. Léia, não mexe com isso, ele não vai entrar. Então eu chamei a Laura, né, pra ser florista. E a sobrinha do Tiago também vai entrar. Que ele escolheu, né? Eu escolhi um, ele escolheu o outro. E os meus dois filhos. Então a gente vai lá olhar o vestidinho da Laura agora. Vamos olhar também o vestido da minha mãe, da Laís. Vamos olhar também o tapete, gente. Vou ver se vai dar tempo, né? Tem muita coisa pra vocês acompanharem nesse vídeo aí. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá? Já vai deixando o like aí pra gente. Se inscrevendo se ainda não for inscrito. E bora lá pra mais um vídeo. Todo mundo aqui aguardando minha mãe. A Laura tá ali já empolgada, né, Laura? É. Você falou que abre nove horas, abre mesmo? Abre nove horas. Minha mãe tá assim, eu acho que não abre casa de novo. Ele não abre nove horas. Nove horas. Pelo menos na que eu vou levar ela, abre nove. Ah, tá bom. Mas tem vestido pra madrinha. Eles, nessa loja que eu vou levar a Laura, não. É mais pra daminha. Ah. Mas tem na... Uma loja parceira deles, tem. Ai, entendi. Mas aí, se você não gostar em nenhuma delas, né? A gente vai em outras também. Mas a maioria é nove, sim. É, eu tô indecisa. Se eu alugo, se eu compro. Né? Mas se eu for comprar, não pode ser tão assim, né? Porque dá pra mim usar outras vezes também. Exatamente. Mas aqui, a proposta do meu casamento é essa, sabe? É uma coisa que parece mais comigo. Eu sou bem tranquila, gente. Básica. Eu sou daquele tipo. Menos é mais, sabe? Tanto que, tipo assim, a decoração da minha festa vai ser toda branquinha. Todo branco e a folhagem verde, sabe? Então, assim, os vestidos das madrinhas eu escolhi verde, né? Pra ficar mais ou menos combinado com as cores que vai ter lá. O tapete eu não quero vermelho. Eu quero ou bege ou verdezinho também. Então, assim, é bem tranquilo. É uma coisa mais... Gente, igual eu falei. Eu quero que... Claro que eu quero que esteja tudo muito bonito, né? Mas eu não quero que roube aquilo que de fato o casamento representa, sabe? A essência do casamento. A essência, sabe? Eu quero todo mundo à vontade, né? Então, vai ser bem tranquilo. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Ah, inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Esses cachepôs aqui, ó. São os cachepôs que a gente vai colocar no caminho da noiva, né? No caminho da entrada dos padrinhos e tudo mais. E aí, eles vão estar todos com florzinhas brancas, né, mãe? Não, mãe. É aquelas pequitinhas, né? Margaridinha, né? Que ela falou. Margaridinha, viu? Ah, eu esqueci o nome. É aster. Aster. É aster que a gente vai colocar. Elas parecem umas margaridinhas bem pequenininhas. Pequenininha, isso. É, a gente vai colocar. Aí vai ser nesse cachepô aqui, vários no caminho. Inclusive, foi meu pai que fez, gente. Já, esse aqui era do seu casamento, Lais? Foi. Foi, foi do casamento da Gabriela. Foi no casamento de várias pessoas, gente. Aí eu falei, não, mãe, eu quero assim. Ela falou, aí eu tenho aí já. Aí o meu pai vai só pintar pra mim, que eu quero ele um pouco mais clarinho, pra combinar melhor com a decoração, né? E aí vai colocar um monte de margaridinha aqui, aster, né? E quem vai fazer? Monacral. Minha mãe, gente. Minha mãe tem um dom em tudo, né? Mas assim, também com jarro de flor, decoração assim de flor. Ela já fez vários arranjos pra igreja. E minha filha, arrasa. Aí ela que vai fazer. E eu também, né, mãe? Ainda bem eu não exigir muita coisa, né? Bem tranquilo. Ela que vai fazer, gente, meu buquê. Ela que vai fazer as flores lá, né? A ornamentação. É minha mãe. Tá tudo em casa. Meu cabelo, quem vai arrumar é minha tia. Quem vai fazer minha maquiagem é minha prima. Tá tudo em casa. Graças a Deus, tô em boas mãos. Aqui, gente, minha mãe tá mostrando que esse aqui que é o aster, tá vendo? Exatamente isso aqui mesmo que eu tô querendo. Se fosse toda branca, melhor ainda, né? Mas ela tem esse fundinho amarelinho, tá ótimo também. Aí, ó, vai ser essa daí que vai no caminho. É uma gracinha, gente, essas florzinhas. Olha que lindo. Aí, vai essas florzinhas dentro desse cachepô aqui, né? Como eu mostrei pra vocês. Esse cachepô é feito de jornal, né, mãe? Meu pai fez todo de jornal. Foi no casamento da minha prima. A gente usou ele, né? Usou no casamento da Laís. Em outras coisas também. Já tem um saquinho aqui com areia pra ele ficar firminho no chão. Ele já tá todo durinho, tá vendo? Só a cor dele mesmo que eu vou querer mudar. Que eu quero uma cor mais assim, ó. Mais clarinha. Tipo assim, tá vendo? Um beijinho bem claro. Ainda cor daquela parede ali, um beijinho. Porque como o casamento vai ser todo clarinho, né? Pra não contrastar. Mas vai ficar ótimo. Aí meu pai vai pintar pra mim pra colocar. Já tem vários. Ele vai no chão assim, né? Com aquela florzinha ali. Vai ficar lindo. Chegamos aqui, gente, na sonho de menina. E olha como que a Laura tá linda. Eu tava tentando fugir do perolado, sabe? Mas como eu tô querendo um casamento todo mais neutro, não tem outra cor não, gente. Tem que ser. Aí eu tô pensando em, tipo assim, as daminhas ficarem de perolado, né? O vestido. É perolado mesmo, fala, né? E colocar só uma faixa verde, sabe? Da cor que é a ornamentação e tudo mais. Foi linda, hein, menina? Você gostou? Gostei. Gostou? Mostra atrás. Quero. Olha que lindo, gente. Eu gostei, viu? A Laura tá muito grande, minha Deus. Tá parecendo que é o meu vestido de noiva. Aqui, gente, colocou uma coroinha também pra gente ter mais ou menos uma noção. Cor linda, viu? E eu achei legal que o bom é que ele não fica totalmente rastrando no chão. Aí ela fica mais confortável pra andar, né? Porque geralmente criança não usa salto. Usa sapatilha e tudo mais. E aí, se ficasse arrastando, aí era perigoso ela pisar e cair. Aí não, né, Laura? Misericórdia. Eu gostei. Tá atrás ele é bem bonitão também. Gente, agora a gente veio aqui pra minha mãe e pra Lays experimentar, né? Alguns vestidos. Lays tem gostado bastante, viu? Tem vários modelos aqui também, ó. Aqui é no mesmo lugar que a gente locou o do Nicolas, sabe? Laurinha tá aqui esperando. Aí, como os tons é de verde, eles têm bastante opções, tá vendo? De verde aqui. Inclusive, minha mãe tá aqui experimentando um. A Lays tá aqui. Ó, a Lays experimentou mais um aqui. Ele é bem bonito. Será que é um vestidinho de grávida? É, tá mesmo. Pra fazer ensaio de estande. Gente, eu tô tentando mais vestido de grávida. E esse tom também ficou um pouco fora da paleta que eu quero. Porque ele tá bem... É, atrás ele não fechou. Aí, ficou bem bonito, mas eu preferi aqueles outros... Não, porque a gente... É, eu preferi aqueles outros tons lá. Agora a Laura tá aqui experimentando, gente, a sandália que ela vai entrar. Levanta aí, Laura, o vestido pra nós ver. Olha que gracinha, gente. Ela preferiu assim, que aí ela consegue usar depois. Porque você não gosta muito de sapatilha não, né, Laura? A sapatilha também que serviria nela, ó, é essa daqui. Só que ficou bem larga, tá vendo? Pra ela entrar no casamento. E essa aqui ficou pegando aqui, assim, na frente. Isso, aí nós olhamos essa daqui também, mas tava pegando, né? Aí ela escolheu... Eu amei, Laura. Vai dar pra você usar não só no casamento, depois também. E tem um leve saltinho, ó. Tem. Que ela vai ficar ótima. Sim. Arrasou, querida. Cheguei em casa, já tá bem de noite, sabe? Depois, né, que a gente... Que minha mãe foi embora, que a Laís foi embora, né? Eu fiquei lá pra poder experimentar o vestido. Mas esse eu quero deixar de único, né? Só desse momento. Então, eu gravei, tá? Separadamente. E aí... E aí passei a tarde toda olhando. Gente, vocês vão conferir aí nos próximos vídeos, tá? E agora, antes de vir pra casa, né? Eu passei pra pegar o meu molde e também a minha pastinha. Como é que chama? Acho que é pasta mesmo. Gel, né? Pra poder fazer clareamento. É um desejo, né? De há muito tempo fazer. E agora, que a gente vai casar, né? Deu aquele impulso, assim, de fazer. Então, eu vou fazer caseiro mesmo, sabe? Passei lá, peguei... Fiz o meu molde, né? Já peguei também. E peguei também as três seringas pra poder fazer. Confesso pra vocês que estão um pouco com medo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ansiosa. Porque o meu dente, ó... Ele sempre foi mais amarelinho, sabe? Ele é super certinho e tal. Eu amo sorrir. Mas a corzinha dele mais amarelada me incomoda um pouco. Então, aproveitei que a gente já vai casar pra tirar umas fotos bonitas, né? E já fazer esse clareamento. Ai, gente. Olha só, tá vendo? Ele é super certinho, ó. Mas ele ainda... Ele não é clarinho, sabe? Então, agora eu vou fazer, gente, clareamento. E hoje mesmo eu já vou começar a usar. Eu só não comprei ainda a pasta que ela me indicou, né? Que, se não me engano, é Colgate Sensitive pra... Porque fica um pouco sensível nos primeiros dias, né? Que você começa a fazer. Ai, gente. Nossa. Eu tô com medo. Eu tô um pouco com medo de doer, sabe? Mas diz ela assim que eu já vou ver um resultado bem significante de hoje pra amanhã. Que eu já vou até... Nem vou ligar tanto pra sensibilidade. Será? Vamos ver, né? Espero que sim. Então, eu vou aqui tomar um banho. E aí, bem antes de eu dormir mesmo, eu vou fazer os procedimentos que ela me indicou, né? Porque tem que dormir com o molde. Mas antes de tomar o banho, vou mostrar pra vocês... Gente, aqui tá, né? Ela me deu também o molde de gesso, ó. Que ela fez. Porque a gente notou também que eu tô com um pouquinho de bruxismo. Olha só, tá vendo? Essa... Esse ruidinho aqui atrás do dente, ó. Diz ela que eu tô começando com um bruxismo. Tá dando esse desgaste aqui atrás do dente. E eu já tinha reparado mesmo que eu tava apertando, sabe? Às vezes, quando eu ficava muito ansiosa, tá que se lá doía um pouquinho. Então, ela pediu pra eu guardar. Porque assim que a gente acabar o tratamento do clareamento... A gente vai ver o que que faz aí que essa questão do bruxismo fazer um molde pra poder evitar, né? Geralmente é na hora do sono. E tá o moldezinho de silicone pra colocar a pastinha, né? O gel. E aqui estão as seringas. Aí, eu vou começar com esse daqui, que é um pouquinho mais forte, né? Que eu já vou ver um resultado imediato. Ela falou que de hoje pra amanhã eu já consigo ver bastante diferença. Vamos ver, eu vou mostrar aí pra vocês, tá? E esses outros aqui é pra ir... Assim que acabar essa, a gente vai mantendo. Ó, aí ela me explicou tudo direitinho como que faz, né? E tal. É assim que usar, guardar na geladeira. Essas outras, a mesma coisa. Enquanto isso, pode deixar guardadinha, assim, depois que abre e tem que guardar na geladeira. Como eu vou começar com essa, né? Aí eu já vou... Hoje eu já devo guardar ela na geladeira, já. Então, eu vou tomar meu banho. Assim que eu acabar de tomar, eu venho, né? Começar meu tratamento, meu clareamento dentário, gente. Ô, Sônia, viu? Antes de eu iniciar o tratamento ali, né, gente? Dar início ao clareamento, eu vou fazer aqui... Na verdade, eu não. O Thiago vai fazer um lanchão pra gente aqui de frigideira, ó. É como se fosse uma pizza mesmo. E a gente acredita que vai ser bem levinha, né, amor? Aí vai manteiga, vai aqui presunto, linguiça defumada, queijo e tomate. Bora lá iniciar? Gente, eu esqueci de falar com vocês que vai ovo também, né? Que é meio que a base aí. A base, na verdade, é o tomate e o ovo, né? E as outras coisas, o complemento. Aqui ele colocou três ovos? Dois. Dois ovos aqui. Fez tipo um omelete, né? Bateu, colocou sal pra poder dar o temperinho. E agora a gente vai começar a fazer aqui na frigideira. Thiago, dá um oi. Thiago vai iniciar colocando um pouquinho de manteiga aqui, gente, na frigideira. Aqui a gente vai fazer de duas vezes, né, amor? Duas porções. Duas porções. Mas aí vocês vão vendo aí a demanda da casa de vocês, né? Primeiro a gente derrete a manteiga, né? Sim. E agora eu vou montando aqui os tomates. Ó, vai forrar o fundo da frigideira com tomate. Forrou o fundo da frigideira com tomate. Vai dar uma quantidade de... E colocar um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal. Aí vira, né? Faz isso de um lado, depois vira. Pra selar o outro lado também. Fiz virar espumato aqui. Escorregando, né? Ó, ele deu uma seladinha de um lado e do outro, só pra não ficar totalmente cru, né? E agora... E agora... Vamos colocar o ovo... Eu tô deixando o fogo bem baixo, viu? Que o ovo dá uma... Dá uma cozinhada, se não é um pequeno embaixo aqui. A gente não vai cozinhar, né? Todos os outros. Agora... Vamos colocar... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... De presunto. E vai incrementando, né, amor? E a mussarela Por último a mussarela Por último assim, né? Dessa parte Agora a gente vai jogar um pouquinho A mão de orégano Agora a gente vai tampar E deixar esse ovo acabar de ficar Gente, já destampamos aqui E olha só como que tá ficando Não queima, tá? Por conta que o tomate Solta uma aguinha, né? E aí tá dessa forma, tá pronto É isso Tá pronto o lanchão aí, ó Não queima, tá vendo? A pizza Aí é na própria frigideira mesmo A gente já pode partir E cada um pegou o seu pedaço, né amor? Vamos colocar no prato, né? Você vai tentar tirar, vai? Beleza E aí 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 Banho tomado, barriguinha cheia Crianças dormindo Agora eu vou escovar E aí E aí E aí E aí E aí Ela falou pra mim Colocando devagar Pra não sensibilizar Que se eu colocar muito produto, né? Pode ser que fique muito sensível Então eu prefiro que more um pouco mais Do que ficar assim De ser super rápido E ficar muito desconfortável, né? A sensibilidade Então farei desta forma Vou fazer da forma que ela me indicou Colocar diretamente no meu dente Espalhar com o dedo Depois colocar o molde Do que colocar no molde E colocar aqui Que aí o dente fica todo envolvido no produto Que ele tá de produto Vou fazer suavemente, gente Porque eu não quero sentir dor Todo mundo fala que é terrível, né? A sensibilidade Ninguém merece, né? Bom, bora lá fazer então I lose my breath Whenever I see you You stole my heart What is it that you do? My life was great Till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You said the night World of light Your night Heart's decide I just wanna love Pronto, gente Já fiz aqui, né? Fica estranho pra conversar Já coloquei aqui os moldes Tanto em cima Quanto embaixo, né? Já tá com o produto E com o molde E aí a gente dorme com isso, né? Dorme com esse molde Tira somente amanhã cedo Bom, e aí o ideal é só É fazer, né? Assim que tá indo dormir Então eu coloquei aqui agora Já vou deitar Também não posso ficar falando muito Pra não atrapalhar o produto agir E é isso Vou aproveitar e despedir desse vídeo aqui com vocês Que eu tô falando super esquisito Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo, tá? Um grande beijo pra vocês E até os próximos Tchau, tchau 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 Tchau